Durante anos, os moçambicanos foram bombardeados com mentiras de Fred Jussias, segundo as quais ele fosse PCA da tua televisão, e que o seu amigo Zainadine fosse diretor-geral daquela instituição tua televisão. Inclusive, Fred Jussias foi amplamente aplaudido por todos quando apresentou viaturas nas redes sociais, dizendo que seu objetivo era vender as viaturas e pegar o lucro disso e investir na televisão. Isso fez com que as pessoas dissessem uau, Fred Jussias é um grande homem, é um grande investidor e ele merece o nosso apoio. Só que as pessoas não sabiam que aquele cidadão sempre fora mentiroso. Timma, inclusive, tentou lavar a bunda do Fred, fazendo um tipo de comunicação que promovia a todos os níveis Fred Jussias. Só que a verdade tardou, mas chegou. Fred Jussias não passa de um mero colaborador ali naquela instituição. E hoje, diferente de todas as vezes, eu trago prova material. Tenho comigo um documento que prova que PCA daquela instituição não é Fred Jussias, é Timma. Quer saber dessa cena? Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações, porque hoje nós temos um vídeo que vai botar a cara suja de Fred Jussias para baixo e tentar fazer com que ele seja mais humilde. Irmão, eu estou aqui para dizer muito obrigado pelo seu apoio. Este trabalho aqui só está a ser possível graças ao apoio diário dos meus fãs. E eu estou aqui para dizer, se é que não fazes parte do clube dos fãs que me apoiam, por favor, aqui na tela tem o Empeza e o Emola. Transfira qualquer valor a partir de um medical. Por quê? Porque as plataformas aqui em Moçambique não monetizam tanto o Face, assim como o YouTube, não dão monetização aos criadores de conteúdos. E mais de 90% do meu público neste canal aqui é moçambicano. Pelo que, para que eu continue trabalhando, é preciso que você me apoie. Então, vamos entrar nessa onda de financiamento coletivo. Você que veste, eu já estou num lugar diferente. A ideia aqui é trazer vídeos de excelentíssima qualidade. E daqui a mais sete dias, começa uma nova onda de vídeos diferentes dos vídeos habituais. Então, informações para você poder transferir qualquer valor que você puder, estão aqui na descrição e estão aqui na tela as informações. Que Fred e Josias sejam um excelente entertainer, essa é uma coisa que eu já disse. Eu não conheço na televisão moçambicana alguém que saiba entreter melhor as pessoas que Fred e Josias. Só que, do mesmo jeito que ele sabe entreter as pessoas, sabe manipular e mentir. Ele não só já mentiu sobre outras pessoas, assim como já mentiu sobre ele, as suas qualidades. Não existem registros acadêmicos de Fred e Josias. Não existem registros de ele ter sido empresário antes de abrir a tua televisão. Mas, do nada, ele começou a dizer que ele fosse PCA daquela televisão. Eu vos explico. Fred e Josias trabalhou durante muito tempo na Miramar. Foi expulso da Miramar por causa do seu comportamento. Entrou na televisão sucesso, não ganhava lá rios de dinheiro. Isso depois de alguns anos, acho que cinco anos após a sua expulsão. Cinco ou seis anos, não me consigo lembrar. Entrou para a televisão sucesso. Na televisão sucesso, não ganhava salário astronômico, pelo que ele não tinha como ter juntado dinheiro suficiente para poder abrir uma estação televisiva. Mas ele foi e abriu a estação televisiva. De imediato, debaixo dos panos, as informações começaram a circular. Que Fred e Josias estivessem ali simplesmente como um mero colaborador e que aquela televisão fosse de tima. Muita gente disse, não, porque isto, porque aquilo. E a coisa veio a piorar. Com o fato de ele ter dito que estava a vender suas viaturas visando pegar o dinheiro e investir esse mesmo dinheiro na cena dos carros. Digo, na cena da televisão, no caso. E não só. Uma vez ele estivesse a gritar, sou PCA, sou PCA, sou PCA, e as pessoas já dizerem, PCA, 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 todo mundo acreditou que isso fosse verdadeiro. Só que hoje, eu estou aqui com uma prova material que vai clarificar e derrubar a face mentirosa do Fred e Josias. Eu passo aqui a ler. Aqui está o documento. Eu vou colocar esse documento aqui na tela, que é para você poder compreender. Romana Group. Comunicado de imprensa. Lançamento dos livros Ignorância Aplicada e Quer Ter Sucesso. Romana Group, RG, tem a inusitada honra de convidar os órgãos de comunicação social e os amantes das letras para participar da cerimônia de lançamento dos livros Ignorância Aplicada e Quer Ter Sucesso. Da autoria da conceituada economista Tânia Mazzini a realizar-se no dia 1 de dezembro de 2023. Nas salas 1 e 2 das torres Ranin Hotel Radisson Blu. Das 8 horas às 10 horas. Até aqui, Tima está a convidar a imprensa para poder se fazer lá. Mas as pessoas dão o dinheiro para lá sem que entendam qual é a proposta, o que é que se vai, o que é que significam essas tais cenas. É daqui que ela depois diz assim no comunicado. Os livros editados e produzidos em Portugal pela primeiro capítulo e Lisbon International Press, cuja temática é desenvolvimento pessoal, abordam experiências práticas e teóricas da proponente e são dedicados àqueles que têm coragem e ousadia para redefinir o seu caminho, a sua trajetória, com base na sua própria formatação de conceito de vida. Ok, tudo bem. Nós entendemos que estás a chamar a imprensa e o livro visa fazer isso. Mas quem tu és? É daqui que as coisas começam a ficar chatas e derruba-se toda a mentira que Fred Josias contou o ano inteiro ou durante esses anos todos aqui. Sobre a escritora, Tima, neste caso, Tânia Mazzini, presidente do Conselho de Administração da tua TV, entendeste? Ela é quem é a presidente do Conselho de Administração. E tudo aquilo que se disse e se diz por aí sobre Fred ser o senhor do presidente do Conselho de Administração ali, isso é mentira, entende? Então, ele diz estas coisas aqui simplesmente para elevar o seu ego e uma vez as letras não terem caminhado na vida de Fred, a caneta não ter andado na vida de Fred, abocanhar títulos e carregar algumas coisinhas só pela cena de ter que ser chamado disso, apesar de não ser tratado como PCA, é uma coisa que talvez lhe engrandeça. Só para eu não ser mal educado, deixa-me dar continuidade aqui. Sobre a escritora, Tânia Mazzini, presidente do Conselho de Administração da tua televisão, é mestre em economia, adquiriu um outro mestrado em administração de negócios, MBA, pela Universidade de Cabo, atualmente é administradora do Conselho de Administração da Pipeline Mozambique-Zimbábue, foi assessora econômica do ministro da Planificação e Desenvolvimento e do ministro dos Transportes e Comunicações, aconselhou organizações internacionais e o Banco de Desenvolvimento, tais como Banco Mundial, BDSA, Banco Africano de Desenvolvimento, AFD, OMS, USAID, Ernest & Young, entre outras. Tânia, especialista em desenvolvimento de liderança, executou mudanças e transformações de equipas e líderes do Standard Bank Moçambique, Old Mutual, Ned Bank, EDM e outras instituições. É uma mulher de negócios com interesse em mídia e comunicação, proprietária de uma estação televisiva moçambicana, TTV, atualmente transmitida na DSTV, GoTV, TV Cabo, Star Times, bem como fundadora de uma outra, bem como fundadora de uma empresa de transformação humana, adotada ao seu nome, Romana. Então, este documento foi mandado para a imprensa. O que aconteceu é que mandou-se este documento e tentou-se pegar no documento, se esconder o documento, por causa dessas informações. Porque Fred Josias, ao longo deste período todo, ele disse ser o PCA. Só que é assim, eu entendo, a cena da Tima, se ela não dissesse quem ela fosse, as pessoas provavelmente não fossem dar lá tanto crédito. Estas coisas fazem parte do currículo da Tima. E ela não tem como esconder estas cenas. E no currículo de Fred, não tem nada de ser ele PCA. Consegue entender? Então, ao longo destes anos todos, ele foi mentindo para vocês. Ele não é quem lidera aquela cena. Ele não é quem paga absolutamente nada. Ele está ali como um mero trabalhador. A não ser que este cargo de PCA se transmita sexualmente. Se assim for, tudo bem, entendemos que ele seja. Mas se eu sou presidente, apenas eu sou presidente, minha mulher não tem como ser presidente. Então, é isso, irmãos. Aquele que, durante anos, disse para vocês, gingou na vossa cara que ele fosse PCA e tudo mais. É nada dessas cenas que ele disse ser. Eu sei que esta informação vai contra a expectativa de todos aqueles amantes cegos do Fred. E eu estou pronto para receber os comentários críticos. Manda aí o seu comentário. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. E se é que gostas do meu trabalho, queres dar uma fortificada. Manda aí a partir de um educado que é para a Malta poder continuar produzindo cenas naises. Daqui a sete dias começam vídeos com um look diferente, uma edição diferente e tantas outras coisas. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações que a Malta vai se ver nos próximos vídeos. Por agora é tudo. E até lá. Tchau, tchau.